Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um outro ponto importante que é sobre o trancamento de matrícula. Bom, conforme o Guia do Calouro, temos três tipos de trancamentos, que é o trancamento de matrícula, trancamento geral de matrícula, trancamento justificado e o trancamento parcial. Vamos falar um pouquinho de cada um. O trancamento geral de matrícula, ele consiste no trancamento geral do semestre, lembrando que não é automático, então todo semestre o aluno deverá solicitar, no caso, outro trancamento limitado a dois trancamentos pelo curso todo. Outro trancamento importante é o trancamento geral justificado. Esse trancamento geral justificado, às vezes, acontece algum imprevisto no decorrer do semestre, o aluno tem que se ausentar por motivo de saúde, estudos no exterior. Nesse caso, ele deverá encaminhar para a secretaria o formulário preenchido e os comprovantes do acontecimento. Outro item importante, outro trancamento importante é o trancamento parcial, em que raramente a nossa secretaria faz educação à distância, agrega esse trancamento parcial. Esse trancamento parcial, ele consiste um trancamento daquela disciplina. Então, limitado somente duas, duas vezes. Se o aluno trancar uma disciplina, por exemplo, ele trancar o ateliê 4 e for oferecido novamente o ateliê 4 para ele, ele deverá cursar essa disciplina obrigatoriamente. Caso contrário, ele será desligado automaticamente pelo sistema. Bom, pessoal, aguardo vocês o próximo vídeo. Agradeço.